Não, 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 não É muito simples, é muito simples É só mudar a estação É só girar o botão Um dia, a Nayara, da produção aqui do Trem das Onze, né? Tem uma foto aqui com a Nayara, né? Só pra lembrar da carinha dela, tá aqui. A Nayara me procurou dizendo que tinha uma amiga que era uma ouvinte do Trem das Onze, ouvia todo dia, gostava, adorava o programa. E ela comentou, falou, ah, por que você não conversa com o Jesse e de repente você vai lá ajudar a fazer o programa, né? Ela avisou, acho que no e-mail geral da sala, alguma coisa assim, que tava aberta uma vaga no estágio onde ela tava fazendo. Eu falei, caralho, eu quero muito, meu sonho estagiar na rádio da UEL. A Nayara daí convidou ela, né, mas a Nayara me avisou, ela é muito tímida, muito fechada, um pouquinho de paciência com ela, porque é uma pessoa ótima e tal. Não, maravilha, deixa ela vir aí, vamos conversar, né? Eu entrei no começo de 2011, tava no terceiro ano da faculdade. Só que assim, eu era muito tímida, depois eu fui fazer até teatro. Eu odiava, tipo, quando ele pedia pra gente fazer a agenda ao vivo, eu ficava com muita vergonha. E ele aqui na minha cola, né, não, você tem que fazer, isso aqui é rádio e tal. Daí eu comecei a ficar responsável por uma coisa bem de bastidor, que era fazer a agenda. Então eu que fazia parte de produção. Então, eu e a Nayara, na verdade, éramos em três, né, o Vitor Struck, que hoje é repórter em Londrina. O Vitor fazia muita coisa de pauta. Nayara entrava com a programação do dia e eu fazia a parte de produção. Então eu que ligava pros convidados. Na época a gente tinha um convidado por semana. Isso foi muito importante pra mim na época, porque o GRC colocou a gente na fogueira e falou, você vai ter que fazer. E aí eu ficava muito assim, nossa, mas eu vou ficar fazendo essa produção, né, já que eu tô no bastidor, por que não começar a documentar? Eu tinha acabado de comprar essa câmera. A jornalista Renata Cabreira fazia parte da equipe de produção do Trem das Onze. Daí que ela resolveu fotografar alguns dos artistas locais que passaram pelo Trem das Onze naquele ano. As fotos que a Renata Cabreira fez do Trem das Onze na época em que ela trabalhou no programa, ela criou um negócio junto com o pessoal que tirou fotos, de pessoal fazer o Onze, uma referência ao programa, né. E aí o que virou um ensaio? Virou um ensaio, porque quando a gente pensou em fazer o Onze, era uma homenagem ao programa, ponto. Só que as pessoas começaram a fazer o Onze de um jeito legal, assim, né, especial, né, que nem você comentou do Marcio Américo, ele foi com outro comediante, eles fizeram o Onze, assim, e era meio que uma ode a Sorris Gêmeas. Se você parar pra pensar, eles estão um do lado da outra, e um é menor, o outro tá fazendo o Onze, e eles falam, o Onze de Setembro, Torris Gêmeas, Trem das Onze, nada a ver. Mas daí você jogava também pra esse personagem que tava ali, ser o criativo dele, né. Algumas pessoas eram mais tímidas, mas outras se jogavam. Quando ia de dupla, queria fazer alguma coisa. Ou quando ia de banda também, né, colocar aquelas pessoas dentro do cenário, da rádio. As fotos que a Renata Cabreira fez, ficaram em exposição por vários dias no Valentino. São fotos bacanas, e mostram como a rádio da UEL, e os artistas locais, sempre foram, e sempre vão ser parceiros. O fato de ser ao vivo, eles tinham que confiar na gente, porque eles iam ter que apresentar o programa. Enquanto a preocupação deles estava no texto, ou na pauta do entrevistado, a gente tinha que garantir que minimamente tudo em torno fosse acontecer. É uma responsabilidade, se você parar pra pensar, né. E eles realmente davam isso pra gente. Tinha uma entrevista pra passar, mas não era um processo seletivo, tipo, absurdo. Era uma entrevista pra ver se você tinha ali, minimamente, um match, né. E eu claramente nem tinha, porque eu era muito tímida. Mas acho que ele viu essa coisa de, hum, isso eu tinha que era querer aprender. Acho que é isso que o estagiário também tem que ter, assim, sabe. Ninguém vai exigir que você tenha uma super responsabilidade, dada o contexto em que você tá inserido, né. Quem viu o primeiro dia dela aqui, nós vimos, eu, a Nayar, o Rogerinho. E quem vê a Renata hoje, é difícil você imaginar que é a mesma pessoa. A Renata realmente saiu da casca, virou uma linda borboleta que tá aí conquistando o mundo, morando no Rio já. Ah, imagina, menina que mal saía de casa porque tinha vergonha. Hoje já morou no Rio, agora tá morando em São Paulo, tá namorando, tá trabalhando. E é muito legal saber que o Trem das Onze participou dessa autodescoberta da Renata, né. Porque foi todo um mérito dela, foi muito bonito de ver. Na verdade, a minha história com a rádio começa muitos anos atrás, um dia que eu estava na casa da minha avó. E aí ela tava fazendo uma música no rádio que ela chamava de Gordinho, que era aqueles rádios redondinhos, assim. E eu falei, nossa avó, que música legal, né, de quem que é? Ela falou, ah, eu não sei, mas eu deixo aí na Rádio Uel, que é a única rádio que toca música boa. E eu nunca me esqueci disso, sabe, daí eu fiquei sempre lembrando, nossa, a Rádio Uel é quem toca música boa, né, as pessoas gostam. Estação Centro e Sete, mais uma edição está começando. A programação é de Flávio de Souza, a edição é de Bento Ferreira e de Mima Fernandes. Nove horas e trinta e oito minutos. Vem aí, Caetano Veloso. Fui estagiária de jornalismo, eu iniciei aqui em setembro de 2021. E aí, assim, esse primeiro contrato terminou em dezembro do mesmo ano, mas aí no ano seguinte a gente renovou em 2022 e eu fiquei aqui o ano inteiro. E aí nesse meio tempo eu já consegui outro estágio, né, numa empresa privada, numa emissora, que é onde eu trabalho hoje. E aí consegui conciliar os dois, então foi muito legal, o pessoal da rádio sempre foi muito solícito comigo, assim, entendia, né, que eu estava com outro trabalho ao mesmo tempo. E também estava com o TCC, né, e você sabe que é difícil. Então eles sempre foram, assim, muito simpáticos comigo, todo mundo muito acolhedor aqui, né. Eu não estudei na UEL, eu estudava na Unopar, e eu estava trabalhando numa empresa, eu era da parte do marketing, assim, e eu estava tão estressada com esse trabalho, tinha tanta coisa acontecendo, que eu acabei ficando doente. E aí nesse meio tempo meu namorado viu a vaga de estágio no site, né, acho que era no central de estágio mesmo, que é do Paraná. E aí me candidatei, e aí teve um dia que eu estava passando tão mal, que eu estava no PA, e aí eu, na fila de espera, a Rosângela me ligou e falou que eu tinha passado. E aí, assim, na hora deu um up na minha vida, assim, pedi demissão, né, e preferi largar o CLT pra ganhar um salário de estágio em área, pra ser feliz, e pra finalmente, assim, estar na área do jornalismo. E eu lembro que desde quando eu fiz o teste, mesmo que eu não estava tão, assim, né, acreditando no nome de falar pro meu namorado, assim, se isso der certo, se eu entrar na rádio, eu tenho certeza que vai ser a minha porta de entrada pra área do jornalismo. E foi exatamente o que aconteceu, então, assim, abriu um milhão de portas pra mim, muitas oportunidades, contatos também, e muita experiência, muita bagagem. Nesse primeiro contrato que eu te falei, né, que foi de setembro a dezembro do primeiro ano, era online, só no ano seguinte que a gente veio pro presencial, mas já no online já era muito legal, né, na distância, que ainda estava no finzinho da pandemia, eu não conhecia nem o rosto deles, né, eu fui conhecer a Valéria um tempão depois só, e também de máscara, Eu chegava, passava álcool em tudo, limpava as coisas, mas é quando eu vim pra cá, nossa, eu adorei, porque eu não tinha muito contato com a UEL, gostei muito do ambiente, né, do espaço. A gente escolhia, muitas vezes, em conjunto, a pauta, eu ficava mais com a Eliette, na revista do meio-dia, e eu fazia sempre matérias voltadas ao UEL. Com a Patrícia, eu comecei a ajudar ela já um pouco mais pro final também, né, com a parte da cultura, e com a Valéria, eu também ajudava ela mais na parte da edição, às vezes. Então, assim, eu falava que eu me sentia uma repórter, porque eu mandava a mensagem, fazia a entrevista pelo WhatsApp mesmo, recebia os áudios e editava. E depois gravava, né, o meu off, a minha narração. O curso de desenho industrial foi criado em 16 de julho de 1996. Sou formada em jornalismo pela Unopar, me formei em 2022, e em maio de 2023, eu fui contratada pela Taroba. Primeiro eu fui contratada pro portal, pro Taroba News, como repórter mesmo, só que daí eles começaram a me colocar no vídeo, pra fazer o notícias da redação ali direto, e aí viram que eu me saio bem no vídeo mesmo. E eu também sempre quis trabalhar em rádio. Estar aqui na rádio sempre foi a realização de um sonho, de falar no rádio, de ouvir, né, de pensar, nossa, as pessoas estão, às vezes, dirigindo, mas eu tô fazendo companhia pra essa pessoa, né. E as primeiras vezes que eu me ouvi no rádio, eu fiquei muito emocionada. Até hoje, às vezes, eu penso, assim, que eu gosto mais do rádio do que da TV, até. Eu entrei em 88, em fevereiro de 88. E me formei em 91, no fim do ano. Comecei a trabalhar em televisão também. No segundo ano de faculdade, eu entrei, tinha um grande amigo, é meu amigo até hoje, conversei com ele hoje. E aí ele trabalhava na rede manchete, extinta rede manchete. E aí ele falou, vão trabalhar comigo, você começa como pejoteiro. O pejoteiro era o cara que carregava um gravador gigante, com uma fita gigante, e acompanhava o cinegrafista. Aí o cinegrafista ia com a câmera, gravava, daí passava pra essa fita gigante de uma tique. Depois eu virei cinegrafista, comecei a trabalhar como cinegrafista na rede manchete. E aí, durante esse período, surgiu a vaga na UEL, na rádio da UEL. Sou muito amigo também da BETA, hoje está nos Estados Unidos há muitos anos. A Roberta era jornalista e entrou junto na rádio com a Rosa Belim, que era a diretora. O Chico Amaro, que era o diretor de programação. Flávio, que está até hoje lá, o Lopes. E aí ela falou, Luciano, vão lá com a gente, tem uma vaga lá de locutor e programador. Fazer as duas coisas, né? Era mais ou menos um estágio. Aí comecei a trabalhar, depois de um tempo, eles formalizaram as vagas. Aí abriram o concurso, eu me inscrevi, fiz a prova e passei no concurso. Aí fui efetivado mesmo como funcionário da UEL. E fiquei mais alguns meses, assim que eu terminei a faculdade, fui embora para Curitiba, que era um sonho também. E chegando em Curitiba, fui trabalhar em rádio também. Então, de certa maneira, ajudou essa... Comecei como profissional formado, trabalhando em rádio. Depois ainda fiz mestrado na UEL, na área de antropologia, e comecei a dar aula. E aí dei aula na UNUPAR, na Pitágoras, na própria UEL, como professora de junto. E hoje, saí desse trabalho diário de redação, hoje eu só trabalho com produção de vídeo. Tenho a produtora e eu trabalho com projetos, com editais e, claro, com iniciativa privada, dependendo do trabalho. Você ligou o seu rádio na universidade, aqui no Voz e Viola só tem qualidade. Oi amigos, quem fala com vocês é João Paulo. E aqui é o Daniel, nós também estamos com o amigo Kleber na melhor Universidade FM. Fiz várias vinhetas dos programas normais da rádio, da programação da rádio. Ainda estavam em cartucheiras, que tinha que montar. Você narrava na fita rolo, aí o Lopão ia lá, cortava essas fitas, juntava, montava. Era um negócio artesanal, assim, sabe? Era muito legal. E às sete da noite tem Estação Blues. Todo sábado, sete da noite, Estação Blues. Aqui, na Universidade FM. Logo no comecinho da rádio, a gente encerrava a rádio com a música Palhaço, do Egberto Gizmonte. Porque a rádio encerrava meia-noite, então botava a música. Aí um dia, durante a semana, eu falei, Flávio, vou botar uma música diferente pra encerrar a rádio, só pra mudar um pouquinho isso aqui, né? O Chico nem deve estar, o Chico deve estar dormindo. Aí botei Starway to Heaven, do Led Zeppelin. Mas não passou de um minuto da música que eu tocou o telefone, o Chico me deu uns cunhos em baixo e pediu pra eu tirar da música e botar a palhaça. Me deu uma bronca, com razão. Aí o dia seguinte ele ainda falou comigo, foi, nossa, Flávio, pensei que ele tava dormindo, tá? Ele fica escutando até o final a rádio. Pra mim é o maior orgulho, né? Falo com boca cheia, né? Eu sou da primeira turma da Rádio da UEL. E depois eu voltei pra rádio, né? Por um curto período, em 2005, 2006. A Patrícia me chamou, tinha uma vaga, fui. E aí trabalhei alguns meses num programa chamado Entrevista 107. Toda semana tinha um programa de uma hora, era muito legal. Inclusive eu tenho, esses eu guardei alguns. A Universidade FM apresenta Entrevista 107. Está entrando no ar mais um Entrevista 107. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universidade FM. Em Londrina, 10 e 16. Bom dia pra você. Começa agora a Entrevista 107, desta sexta-feira, 30 de junho de 2006. Um pouquinho mais tarde, mas estamos ao vivo com o tema hoje, Poluição Sonora. Na apresentação, eu, Patrícia Zanin, e o jornalista Luciano Pascual. No áudio, Luiz Correia Pacheco. Desde moleque, sabia que eu ia ser jornalista. E a rádio me convenceu mais disso ainda, né? Uma coisa muito legal desse processo é que muitos sentimentos continuam muito jovens ainda, como se fossem ontem. A gente preservar isso é uma grande magia da vida. É muito gostoso estar aqui, né? Você sabe, a gente conversa aqui. É um clima bem aconchegante, acolhedor. E isso, sem dúvidas, fez muita diferença na minha história, na minha vida mesmo. A rádio é uma família, né? Da qual um dia eu fiz parte, da qual você fez parte. A gente vai carregando essa história. Isso, com certeza, é fundamental pra nossa vida. Preciso rever mais o pessoal, porque é um ambiente muito gostoso de se estar, de ouvir e de estar. É só girar o botão 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 Legenda por Sônia Ruberti